Capitão Vilassi, oficial de operações do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado Escola. Estamos aqui no campus do São Jericenó, realizando uma experimentação doutrinária da viatura blindada à lince. A viatura que veio para o regimento, uma compra de oportunidade durante a intervenção federal em 2018, foi muito utilizada em operações de garantia da lei da ordem. Essa experimentação doutrinária visualiza uma operação no combate convencional de reconhecimento, onde podemos, em hipóteses futuras, substituir a viatura marroa-tática pela viatura lince, aumentando a ação de choque, o poder de combate. Atualmente, o Exército Brasileiro possui 16 viaturas lince K2. As 16 se encontram no 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto